Bora continuar falando de violência, chamando agora ao vivo o Iago Almeida. Iago, teve uma situação no mínimo diferente, porque um homem foi encontrado morto dentro da delegacia de polícia civil aqui de Pouso Alegre. Em que circunstâncias esse caso se deu, Iago? Boa noite. Boa noite, Magson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Mando News. Na verdade, um caso bem estranho esse que a gente vai contar agora. Ramon da Cruz Bernardo Martins, de 36 anos, ele estava sozinho em uma cela da delegacia de polícia civil aqui em Pouso Alegre e foi encontrado morto. Isso aconteceu na noite de sábado. Uma equipe dos bombeiros é que foi até o local e constatou que o homem não tinha sinais vitais. A suspeita de que o homem tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória, isso segundo a polícia civil, informou por meio de nota. A polícia disse que ele apresentava sinais de estar em surto. As informações que a polícia civil passou foram negadas por familiares e também amigos deste homem que informaram que ele estava todo deformado e também com ferimentos. Eu conversei novamente com a polícia civil hoje, nesta segunda-feira, que voltou a negar este fato, falou que o homem não tinha nenhum ferimento. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML, e a polícia civil ainda disse que o homem foi conduzido pela PM lá para a delegacia, depois que ele foi pego a uma tentativa de furto que teria acontecido em uma residência no bairro Saúde, aqui mesmo em Pouso Alegre. Ele teria resistido à prisão e estaria com uma faca, mas não acertou nenhum policial e também não ficou ferido. Ainda na nota, a polícia informou que o laudo do IML apontou que não havia lesões, como eu disse, mas que outros exames vão ser feitos através de algumas coletas que foram feitas no corpo para ver uma possível causa da morte deste homem, que ainda então segue sem respostas o suficiente por parte da polícia civil. É, situação aí que o laudo, esses detalhes mais podem ser acompanhados e pedidos pelos próprios familiares. Outro detalhe aí informado pela polícia civil é de que o homem foi encontrado nessa situação, sem resposta, já caído lá, quando os investigadores iam chamá-lo para assinar um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, ou seja, para ser liberado, ele não ficaria preso, não ficaria detido pela tentativa de furto, mas acabou acontecendo esse fato aí de o homem morrendo ali dentro da cela.